Exemplo de um produto super famoso que foi vencedor na época era um corretor postural. Ele resolve uma dor, corrige a postura, mexe com medo, necessidade, facilita a vida do cliente, tem efeito ao, ele é inovador, isso é um produto vencedor. E aí você começa a vender o produto vencedor, senão vai depender do produto vencedor. Você vai utilizar o produto vencedor pra você ter base de dados, porque como produto vencedor você consegue escalar rápido, logo você tem uma base de dados grande. Vamos supor que esse vapor é o meu produto vencedor e eu vendi no meu primeiro mês com ele 300 mil reais. Tive 3 mil clientes. Com esses 3 mil clientes o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse meu produto vencedor e vou começar a testar produtos semelhantes a ele e reaproveitar a minha base de dados. Vou tentar vender outros produtos pro mesmo cliente. Então eu vou testar produtos sem ser pra público frio, eu vou testar pra minha base, pra quem já comprou um produto meu. Eu vou testar esse produto através de remarketing e lookalikes, que isso você entende melhor dentro do Facebook. E aí isso é muito fácil de você testar, porque você tem uma base de dados boa, você testa o mesmo produto, vários produtos pro seu mesmo público. Logo você tem o Vapor, você vai começar a vender 4 produtos. Você testou 4 produtos com a base de dados do Vapor. Quando você testar e validar, você começa a escalar pro público frio, que nunca comprou de você e que nunca te viu. E assim você começa a escalar esse produto. Essa, no meu ponto de vista, é uma das maneiras mais fáceis e econômicas de você iniciar no dropshipping. Você vai gastar R$200 se o produto for vencedor e você vai gastar R$200 pra você validar o produto vencedor. Gastando R$200, qual que é a hora que você sabe que você tem que continuar testando mais produtos e começar a escalar esse produto? Quando esse produto começar a te dar ROI, o que é ROI? É o retorno sobre investimento. Se eu gastei R$100 aqui e eu vendi R$500, eu tive um ROI de 5. Eu gastei R$100 e voltou R$500 e multiplicou por 5. Então quando você começar a ter um ROI bom, é muita dificuldade. Música Música Música